Alô, aqui é Rafael Magalhães e nesse vídeo aqui vai ser muito mais rápido porque eu quero te mostrar como suas automações não precisam ser medíocres, né? Você precisa usar inteligência nas suas automações, para você não ser somente um apertador, uma apertadora de botões, para criar aquelas automações padrões, né? Então acaba fazendo uma automação burra, uma automação que não é interessante. Vamos aqui para a minha tela, que eu vou te mostrar que existem componentes para você deixar a sua automação inteligente de verdade. Vamos lá, eu quero esse vídeo bem rapidinho. Ok, eu abri aqui o ManyChat, vamos abrir aqui em aulas. Existe um componente que você pode fazer testes dentro da sua automação e esses testes você pode dar inteligência para ele. Dar inteligência do tipo, essa pessoa já esteve aqui antes, essa pessoa já fez alguma compra comigo, essa pessoa já fez alguma ação, já respondeu alguma pergunta que eu não preciso perguntar novamente, já me disse o nome dela, que eu não preciso perguntar novamente, tá bom? Então nós vamos testar aqui. Vamos criar aqui uma automação do zero. Como é que eu vou testar isso? Eu vou colocar ele aqui para identificar que horário é, que data é, que horário é agora e para isso eu vou usar esse componente que se chama condição. Com esse componente condição você vai poder fazer esse tipo de teste. Aqui, assim que você entra, pode ser em qualquer momento do seu fluxo, tem aqui esse componente condition, vai estar em condição que eu uso em português, vai estar a mesma coisa, o nome não muda nada. Aqui eu vou criar uma condição aqui, eu posso dizer o que eu quero. Se, é uma condição de se, assim como se no Excel, ele fala, olha, se atende tal condição, ele faz isso. Caso contrário, se, o v, ponto e vírgula, ele faz outra coisa. Assim como em programação, que tem o if, o else, se acontece tal coisa, ele vai por tal caminho. Caso contrário, ele vai para outro caminho. Vamos fazer aqui um teste prático. Se, current time, o que é o current time? É a data atual, desculpa, a hora de agora. Que hora é essa agora? Pode ser data também, mas no caso vamos usar a hora de agora. Aqui, a gente vai colocar entre. Se a hora de agora for entre, sei lá, 4 da manhã e 11h59, ok? Ou seja, somente o período da manhã, que eu posso dar bom dia para essa pessoa. Das 4 da manhã até as 11h59 é bom dia. Todos os dias. Então, se tiver contendendo essa condição, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar bom dia. Então, caso contrário, se não, eu vou testar outra condição. Se a condição aqui for current time de novo. Olha assim, isso aqui eu só tinha disponibilizado dentro da comunidade makebot. Mas, Rafael, por que você está mostrando agora, publicamente, publicando no YouTube, esse tipo de condição? Porque o pessoal lá dentro da comunidade, os membros da comunidade makebot, que você pode entrar, entrando aqui na descrição, já estão muito mais lá na frente. Isso aqui já é básico. Então, eu vou resolver revelar isso aqui, tá bom? Se a data atual estiver entre, e aqui eu volto aqui, ó. Meio dia e às 16h59, vai ser boa tarde. Caso contrário, ou seja, caso não tenha essa condição aqui, ou essa condição aqui de medir até 16h59, aqui eu posso colocar uma data, um dado chamado, é... Bom dia, primeiro nome. Aqui eu posso colocar... É... Outra mensagem aqui, ó. Boa tarde. Primeiro nome. E aqui eu posso dizer pra ele... Boa noite. Primeiro nome. Tá? Aí depois que ele dá essa ação específica, é... Bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode mandar uma mensagem específica aqui, ó. Uma mensagem única. É... Como posso te ajudar? Pronto. Como posso te ajudar? Vai servir tanto se for bom dia, tanto se for boa tarde, tanto se for boa noite. Então, ele vai dar algo mais personalizado pra pessoa. Que horário é que ele tá fazendo esse tipo de contato. Tá bom? Isso aqui, muito rápido, muito prático. Aqui você coloca os botões, aqui você coloca a palavra-chave, você coloca o que você quiser. Mas o segredo é... Esse componente aqui, condição, você pode brincar muito com isso aqui. Se a pessoa testou o nome, qual é a idade da pessoa, qual o rango de idade, tudo... Você pode criar inteligência com esse aqui, ó. Que é o condição. Que é o famoso IF na programação. Você não precisa programar. Você usa o bloco condição. Isso vai deixar suas automações mais inteligentes, tá bom? Se você não quiser fazer automações burras, quer fazer somente automações inteligentes, integrando, você utiliza essa condição sempre que for possível. Tá certo? Ah, outra coisa também. Se você quiser aprender mais disso aqui, mais como ser um processo desse melhorado, ou até mesmo que você quiser novos recursos, novas inteligências, novos testes que você nem pensou ainda que você pode fazer, então você entra pra comunidade MakeBot. Se não, você fica sem se contenta com isso aqui. E isso aqui você vai usar sua criatividade. Mas se não, se você quiser avançar muito mais rápido, entra pra comunidade MakeBot, que você vai aprender através de vídeo aulas. Se você tiver dúvidas, você vai entrar no grupo do Telegram, onde tem os alunos que se ajudam, onde tem eu que tô lá sempre dando ajuda, quando a pessoa não sabe responder. Onde vai ter encontros ao vivo, sempre temos encontros ao vivo, as aulas ficam gravadas, vai tá lá também dentro da área de membros, com todas as aulas lá disponíveis. E você pode adquirir por um preço muito especial, que ainda tá num preço muito especial, tá bom? Em breve, vai ter a aula do Make. O Make vai tá completo lá dentro. Eu vou vender ele por fora, mas dentro da comunidade vai tá disponível, pra poder se aprender a integrar plataformas de diferentes nichos, grandes plataformas que não se conversam, para poder se conversar e enviar dados de um lado pro outro, integrando dados, tá bom? Então, tá bom. Eu não quero prolongar muito nesse vídeo não, quero um vídeo rápido, objetivo, pra você acabar, parar de fazer automações medíocres, ou até se você estiver começando, já pensar em fazer automações inteligentes de chatbots. ManyChat, WhatsApp, tudo para poder se atender melhor e melhorar suas vendas, seu atendimento, tá bom? Então, qualquer dúvida, vai na descrição, clica nos links que tem lá, você pode testar automações, você pode conhecer também a comunidade Makebot, pra você alavancar suas automações. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!